Se quiser apoiar nosso canal e colaborar para a produção constante de conteúdo, é fácil. Basta clicar no link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará nos oferecendo um suporte valioso. Parece que não pensa que ganhamos a nossa independência. Segundo você, qual seria o verdadeiro estado de liberdade? Resposta. A liberdade se torna isolamento quando é nacionalista. E o isolamento conduz inevitavelmente ao conflito. Porquanto, nada pode existir no isolamento. Ser é estar em relação. E o nos isolarmos dentro de uma fronteira nacional gera a confusão, a tristeza, a fome, o conflito e a guerra. O que já se tem provado inúmeras vezes. Assim, a independência, como estado separado, leva ao conflito e à guerra. Porque independência, para a maioria de nós, implica isolamento. Você foi libertado da exploração, das lutas de classe, da fome, dos conflitos religiosos, dos sacerdotes, das lutas comunais, da influência dos guias. Não foi por certo. Apenas expulsou o explorador branco e o explorador de pele escura tomou seu lugar. Provavelmente, com um pouco menos de crueldade. Temos o mesmo que tínhamos antes. A mesma exploração, os mesmos sacerdotes, a mesma religião organizada, as mesmas superstições e as mesmas guerras de classes. E isso nos deu a liberdade? Senhor, não queremos ser livres. Não nos iludamos. Porque liberdade implica inteligência, implica amor. A liberdade subentende que não deve haver exploração, que não deve haver submissão à autoridade. A liberdade implica virtude extraordinária. E como eu já disse, a retidão é sempre um processo de isolamento. Porque o isolamento e a retidão andam de mãos dadas. Ao passo que a virtude e a liberdade são coexistentes. Uma nação soberana é sempre isolada e, portanto, nunca pode ser livre. Logo, é constante causa de atrito, suspeição, antagonismo e guerra. Positivamente, a liberdade deve começar no indivíduo, que é um processo total, não antagônico à massa. O indivíduo é o processo total do mundo. E se ele se isola no nacionalismo, na retidão, torna-se, então, uma causa de desastres e misérias. Mas se o indivíduo, que é um processo total, não oposto à massa, embora um resultado da massa, do todo, se o indivíduo se transforma a si mesmo, se transforma a sua vida, para ele haverá, então, liberdade. E sendo o resultado de um processo total, logo que se liberta do nacionalismo, da avidez, da exploração, pode exercer uma ação direta sobre o todo. A regeneração do indivíduo, não para o futuro, mas para agora. E se adia para amanhã a sua regeneração, atrairá a confusão, será colhido pela onda de escuridão. A regeneração é para agora e não para amanhã, porque a compreensão só existe no presente. Não compreende agora, porque não aplica o seu coração e a sua mente, toda a sua atenção, aquilo que deseja compreender. Se aplicar a mente e o coração para compreender, terá a compreensão. Senhor, se aplicar a sua mente e o seu coração a descobrir a causa da violência, e se ficar inteiramente côncio dela, será não violento agora mesmo. Mas infelizmente, já de tal maneira se condicionou a sua mente com um adiamento, por princípios religiosos e de ética social, que está incapacitado para encarar diretamente a causa da violência. E aí é que está a nossa dificuldade. Como vemos, a compreensão está sempre no presente e nunca no futuro. A compreensão existe agora e não em dias futuros. E a liberdade, que não é isolamento, só pode surgir quando cada um de nós compreender a sua responsabilidade perante o todo. O indivíduo é o produto do todo. Afinal de contas, você é o resultado de toda a Índia, de toda a humanidade. Você pode se chamar pelo nome que quiser, mas é sempre o resultado de um processo total, que é o homem. E se você, o você psicológico, não for livre, como pode ter liberdade no exterior? Você pode ter diferentes governantes, mas, santo Deus, isso é liberdade? Pode ter uma multiplicidade de províncias, porque cada um quer um emprego. Mas, isso é liberdade? Senhor, nós nos nutrimos de palavras sem substância. Obscurecemos as assembleias legislativas com palavras sem significado. Fomos alimentados de propaganda, que é mentira. Não pensamos verdadeiramente nesses problemas, por nós mesmos. Porque a maioria de nós quer ser dirigida. Não queremos pensar e descobrir, porque pensar é muito penoso e traz grandes desilusões. Ou nós pensamos e nos tornamos desiludidos e céticos, ou pensamos e passamos além. Quando passamos além, isso é, quando transcendemos o processo do pensamento, encontramos, então, a liberdade. E nessa liberdade, existe a alegria. Nessa liberdade, há o viver criador, que o homem reto, o homem isolado, nunca será capaz de compreender. Minha mente está sempre inquieta e aflita. Sem a submeter a controle, nada posso fazer para me modificar. Como posso controlar o pensamento? Resposta Senhor, este é um problema vastíssimo. E como acontece com todos os outros problemas da vida, não encontraremos um método para sua solução. Tentemos, contudo, compreender o próprio problema, pois, compreendendo, saberemos a maneira de tratar a questão. Em primeiro lugar, precisamos compreender o pensamento, que o pensante deseja controlar. Espero que esse assunto não te pareça sério demais. O que entendemos por pensamento? O pensante é diferente do pensamento? O que medita é diferente da sua meditação? O observador está separado da coisa observada? A qualidade é diferente da pessoa? Assim, antes que possa ser controlado o pensamento, qualquer que ele seja, devemos compreender o processo de pensar e verificar se constituem dois processos separados ou se são um processo unitário. O pensante existe quando deixa de pensar? Quando não há pensamentos, existe o pensante? Evidentemente, se não temos pensamentos, não há pensante. Por que, então, a separação entre pensante e pensamento? Na maioria de nós, existe esta separação. E por quê? É uma coisa real, verdadeira, ou se trata de uma coisa meramente fictícia, criada pela mente? Precisamos ficar bem esclarecidos a esse respeito, porque vamos depois investigar o que é o processo do pensamento. Primeiramente, precisamos ficar bem esclarecidos sobre se o pensante está separado e por que se separou dos pensamentos. Depois, entraremos no problema do pensar e do controlar e tudo mais. Não está crente de que os seus pensamentos são separados de você? Essa pergunta implica que há o que controla e há a coisa controlada, o observador e a coisa observada. Pois bem, sabemos que esse processo é um fato real. Isso é, se há o observador e a coisa observada, controlador e coisa controlada? É real essa separação? Só é real no sentido de que nós a aceitamos. Mas, isso não é um ardiu da mente? Veja, por favor, que essa questão abrange muitas coisas. Portanto, não aceite nem rejeite, não defenda e nem despreze o que estou dizendo. Quase todos vocês creem que o pensante é separado, o eu superior, o atma, o observador, que domina o eu inferior e etc. Por que existe essa separação? Essa separação não está também dentro dos domínios da mente? Quando diz que o pensante é o atma, o observador e que os pensamentos estão separados dele, isso de certo também está no campo mental. Ora, o fato não é que a mente, o pensante, se separou dos pensamentos para dar uma permanência a si mesmo. porque assim o pensante pode modificar os seus pensamentos, lhes dá uma nova moldura enquanto ele se conserva separado, dando assim uma permanência a si mesmo. Mas, sem o pensamento, o pensante não existe. Pode separar-se dos seus pensamentos, mas, se deixa de pensar, deixa também de existir, não é? assim, essa separação do pensante dos seus pensamentos é um ardil do pensante para dar segurança e permanência a si próprio. Isto é, a mente percebe que os pensamentos são transitórios e adota por esse motivo o astuto ardil de dizer que ela é o pensante, independente dos seus pensamentos, que ela é o átima, o observador, separado da ação, separado do pensamento. No entanto, se observar o processo com muita atenção, pondo de parte todo o seu conhecimento adquirido de outros, por maior que sejam esses outros, verá que o observador é a coisa observada, que o pensante é o pensamento. Não há pensante separado do pensamento. Por mais ampla, por mais profunda e extensa que seja a separação, a muralha por ele edificada entre si e os seus pensamentos, o pensante fica sempre dentro do campo do seu pensar. portanto, o pensante é o pensamento. E assim, quando pergunta como se pode controlar o pensamento, você faz uma pergunta errada. Quando o pensante começa a controlar os pensamentos, ele faz apenas para dar continuidade a si próprio, ou porque acha que os seus pensamentos são muito dolorosos, e deseja por isso modificar os pensamentos, ficando ele permanente através das cortinas das palavras e pensamentos. Uma vez que admita isso, que é um fato verdadeiro, as suas disciplinas, a sua busca do superior, as suas meditações, os seus controles, tudo se desfaz em nada. Isso é, se quiser olhar para o fato evidente de que o pensante é o pensamento, e se ficar perfeitamente côncio desse fato, então não mais pensará em termos de dominar, modificar, controlar ou canalizar os seus pensamentos. então o pensamento se torna importante e não o pensante. O que tem peso, então, não é o controlador e nem a maneira de controlar, mas o pensamento, que é a coisa controlada, se torna importante por si mesmo. A compreensão do processo do pensamento é o começo da meditação, que é o autoconhecimento, sem o autoconhecimento não há meditação, e a meditação do coração é compreensão. Se quer compreender, não deve estar ligado a crença alguma, e nessas condições o que nos interessa não é o controle do pensamento, que é uma questão falsa, mas a compreensão do pensamento. O que nos importa é o próprio processo do pensamento. Estamos, portanto, livres da ideia de disciplina, livres da ideia de controle, o que significa uma revolução extraordinária, não acha? Só pode ser livre quando percebe a verdade sobre a falsidade da crença, de que o pensante é separado dos seus pensamentos. Quando se percebe a verdade acerca do falso, ficamos livres do falso. Por muito tempo temos admitido a ideia de que o pensante é separado dos pensamentos e vemos agora que a separação é falsa. Percebendo a verdade acerca do falso, fica livre do falso, com tudo o que ele implica. Disciplinar, controlar, dirigir, canalizar o pensamento, pôr o pensamento num determinado modo de ação. Quando fazemos essas coisas, estamos ainda dando importância ao pensante e por isso o pensante e o pensamento continuam separados, o que é falso. Mas se percebe essa falsidade, se desfaz a separação e resta apenas o pensamento. E você pode então investigar o pensamento. A mente é então apenas a máquina do processo do pensamento. E o pensante não está separado do pensamento. A mente é o aparelho que registra, que experimenta e portanto a mente é memória, a memória sensorial, porque a mente é resultado dos sentidos. Logo, o pensamento que é um produto da mente é sensorial. Sem dúvida, o pensamento é resultado da sensação. A mente é o aparelho que registra, que acumula, a consciência que experimenta, que dá nome, que registra. A mente experimenta e depois dá nome à experiência como agradável ou desagradável e depois a registra, guardando-a no arquivo que é a memória. Essa memória atende a um novo estímulo e cada estímulo é sempre novo. E a memória, que é um mero registro do passado, atende ao novo. Esse encontro do novo com o velho é chamado de experiência. A memória não tem vida por ser, ela só tem vida, só é vitalizada quando vai ao encontro do novo. Portanto, o novo está sempre dando vida ao velho. Quando a memória atende ao estímulo que é sempre novo, ela se vivifica, se fortalece com essa experiência. Examine a sua própria memória e verá que ela não tem vida por ser. Mas quando a memória se encontra com o novo e traduz o novo de acordo com o seu condicionamento, ela é então revitalizada. Assim a memória só tem vida quando se encontra com o novo, revitalizando-se e fortalecendo-se continuamente. Essa revivificação da memória se chama pensar. Senhores, muito importa compreender isso, mas não sei se desejam penetrar muito a fundo nessa matéria. Vemos, pois, que o pensar é sempre uma reação condicionada, que o pensar é um processo de reação a um estímulo. O desafio é sempre novo, mas o pensar, que é uma reação derivada da memória, é sempre o velho, revitalizado. Muito importa compreender isso. O pensar nunca pode ser novo, porque pensar é reação da memória. e essa reação da memória se vitaliza quando se encontra com o novo e recebe vida do novo. Mas o pensar em si nunca é novo. Por isso, o pensar nunca pode ser criador, porque é sempre uma reação da memória. Agora, nossas mentes e nossos pensamentos estão sempre a vagar em todos os sentidos e desejamos implantar a ordem. Como já expliquei, isso não se consegue por meio de controle, porque no momento em que controlamos a nossa mente, ela se torna exclusiva, isolada. Se apenas dá importância a um pensamento, excluindo todos os demais, você põe em marcha um processo de isolamento. Portanto, uma mente nessas condições nunca pode ser livre. Ela pode isolar-se, mas o isolamento não é liberdade. Uma mente controlada nunca é uma mente livre. O nosso problema, pois, é que nossos pensamentos estão sempre a vagar em todas as direções e que naturalmente desejamos lhes impor uma ordem. Mas como é possível estabelecer a ordem? Ora, para compreender uma máquina que se move com muita rapidez, precisamos diminuir a sua velocidade, não é? Se queremos compreender um dínamo, devemos fazê-lo andar devagar e estudá-lo. Mas se o pararmos, ele é uma coisa morta. E uma coisa morta não pode ser compreendida. Só uma coisa viva pode ser compreendida. Assim, uma mente que matou pensamentos pela exclusão, pelo isolamento, não pode achar compreensão. Todavia, a mente pode compreender o pensamento se o processo do pensamento for posto a funcionar devagar. Quando vemos um filme de movimento lento, podemos compreender o admirável movimento dos músculos de um cavalo que salta. A beleza nesse lento movimento dos músculos. Mas quando o cavalo salta rápido, quando o movimento se conclui rapidamente, perde-se essa beleza. De modo idêntico, quando a mente se move com lentidão, o que deseja compreender cada pensamento que surge, fica então desembaraçada do pensar, desembaraçada do pensamento controlado, do pensamento disciplinado, o pensar é reação da memória e por isso o pensar nunca pode ser criador. Só quando atendemos o novo como o novo, temos o viver criador. A mente é a máquina que registra, que acumula lembranças enquanto a memória continuar a ser revitalizada pelo desafio, subsistirá o processo de pensamento. Mas se cada pensamento for observado, sentido, examinado integralmente e perfeitamente compreendido, verá então como a memória começa a fenecer. Estamos falando da memória psicológica e não da memória fatual. O pensamento que é reação da memória só aparece quando uma experiência não foi completamente compreendida, deixando portanto um resíduo. Quando compreendemos uma experiência completamente, ela não deixa memória, ela não deixa um resíduo. O pensamento é a reação do resíduo que é memória. e quando somos capazes de completar um pensamento, de pensá-lo e senti-lo em toda a sua extensão, o seu resíduo é eliminado. Acompanhar até o fim um pensamento ou um sentimento é dificílimo, porque quando queremos acompanhar um pensamento até o fim, outros pensamentos aparecem e ficamos a dar voltas e voltas correndo atrás de pensamentos sucessivos inutilmente por causa da rapidez de cada pensamento. Mas se tem interesse em acompanhar até o fim um pensamento, experimente anotar os pensamentos que te ocorrem, tome simplesmente nota dos mesmos num papel e depois observe o que você escreveu. nessa observação torna-se mais lenta sua mente, porque para estudar ela tende diminuir a sua velocidade, o que não representa uma compulsão nem uma disciplina. Quando anota uns poucos dos seus pensamentos e depois os observa e estuda, a sua mente é posta de pronto num movimento mais lento. Observe a sua própria mente agora que está me escutando e veja como está funcionando. Está a mover-se muito lentamente. Não tem uma infinidade de pensamentos porque está apenas acompanhando um pensamento que eu estou explicando. Por isso a sua mente funciona mais devagar e funcionando mais devagar é capaz de acompanhar um pensamento até o fim. Quando se acompanha cada pensamento até o fim e a mente fica despida da memória ela se torna tranquila e sem problema nenhum. Por quê? Porque o criador de problemas que é a memória desapareceu e nessa tranquilidade que é absoluta desponta a realidade. todo todo esse processo que descobrimos essa noite em relação com essa pergunta chama-se meditação meditação é autoconhecimento que é a base do verdadeiro pensar e quando há o pensar verdadeiro há compreensão e portanto uma ação correta mas a meditação se torna um processo de repetição não tem significado algum se não é compreendido o pensante quando o pensante se separa dos seus pensamentos e procura controlá-los está caminhando para a ilusão ao passo que perceber a verdade no falso nos liberta do falso e resta então apenas o pensamento e quando há a compreensão perfeita do pensamento vem a tranquilidade e nessa tranquilidade há criação quando a mente deixa de criar há criação que está fora do tempo que é imensurável e que é o real me enviaram muitas perguntas e pretendo responder o maior número possível nessa tarde todas essas perguntas foram refundidas conservando-se entretanto a sua substância algumas perguntas se repetiam e julgamos que seria melhor combiná-las e redigi-las de novo tem agora cerca de 15 ou 16 perguntas aqui mas antes de dar as respostas desejo dizer algumas palavras em todas as partes do mundo vai se tornando cada vez mais evidente que o educador está necessitando de educação a questão que nos deve interessar não é tanto a de educar a criança como a de educar o educador portanto este necessita disso muito mais do que o discípulo afinal de contas o discípulo é como uma planta terra que precisa ser guiada ajudada mas se quem lhe deve dar ajuda é incompetente fanático nacionalista o seu produto naturalmente será aquilo que ele próprio é me parece pois que o que tem importância não é tanto a técnica do ensino que é a coisa secundária mas sim o que tem importância primarcial é a inteligência do próprio educador vocês sabem bem que no mundo inteiro a educação falhou porque produziu as duas mais colossais e destruidoras guerras da história e visto que falhou se quisermos apenas substituir um sistema por outro faremos uma coisa inteiramente inútil se porém existe uma possibilidade de modificar o pensamento o sentimento e a atitude do mestre talvez então venhamos a ter uma nova cultura uma nova civilização porque é óbvio que a atual civilização está arriscada a ser totalmente destruída a guerra vindoura muito provavelmente dará cabo da civilização ocidental tal como a conhecemos talvez também nesse país sejamos profundamente atingidos por ela mas no meio de todo esse caos de toda essa miséria confusão e luta não há dúvida de que é enorme a responsabilidade do professor quer seja ele um empregado do governo quer seja um instrutor religioso ou um professor de conhecimentos gerais e aqueles que engordam pela educação como meio de vida não devem a meu ver fazer parte da moderna estrutura social se desejamos que seja criada uma nova ordem nosso problema portanto não é tanto a criança o menino ou a menina mas o mestre o educador que necessita muito mais de educação do que o discípulo e a educação do educador é muito mais difícil do que a educação da criança uma vez que o educador já se estabilizou já se fixou ele funciona por uma rotina por quanto não lhe dá cuidado o processo do pensamento e nem o cultivo da inteligência limita-se a transmitir conhecimentos e o homem que só transmite conhecimentos quando o mundo está desabando em torno dele não é positivamente um educador e pode-se alegar que a educação possa ser um meio de vida considerá-la como um meio de vida de explorar as crianças em seu próprio benefício me parece absolutamente contrária aos verdadeiros fins da educação assim as respostas a todas essas perguntas se referem principalmente ao educador e não a criança você pode criar o ambiente adequado fornecer os necessários utensílios e tudo mais mas o que importa principalmente é que o educador descubro o que significa toda esta existência porque vivemos porque lutamos porque educamos porque há guerras porque existem lutas comunais entre os homens estudar a fundo esse problema e fazer a nossa inteligência operar eficientemente tal é de certo a função de um verdadeiro professor o mestre que nada exige para si que não explora o ensino como um meio de adquirir posição domínio ou autoridade o preceptor que ensina verdadeiramente não visando lucro não de acordo com uma certa norma mas que dá que cultiva que desperta a inteligência na criança porque também a cultiva em si próprio um preceptor assim tem função relevante na civilização porque em verdade todas as grandes civilizações se fundaram nos mestres não em engenheiros e técnicos os engenheiros e os técnicos são imprescindíveis mas aqueles que despertam a inteligência moral a inteligência ética tem evidentemente a primazia mas eles só podem ter uma integridade moral ser livres do desejo de poder de posição de autoridade quando nada exigem para si próprios quando estão além e acima da sociedade e não estão submetidos ao controle dos governos e quando estão livres da compulsão da ação social que é sempre uma ação conforme o modelo assim um preceptor precisa estar fora dos limites da sociedade e suas exigências para ser capaz de criar uma nova cultura uma nova estrutura uma nova civilização na atualidade porém curamos unicamente da técnica de educar um menino ou uma menina sem cultivar a inteligência do preceptor o que me parece de todo fútil hoje o que mais nos interessa é aprender uma técnica e transmitir essa técnica ao educando em vez de cuidarmos do cultivo da inteligência que o habilitará a resolver os problemas da vida nessas condições ao responder essas perguntas espero que tenham paciência comigo não entro em determinados pormenores tratando de preferência não da técnica mas da maneira correta de atacar o problema agradecemos por se juntar a nós nessa jornada de reflexão com Krishnamurti se essas palavras ressoaram em você convidamos a explorar mais em dois vídeos que estão destacados na sua tela desafie-se a aprofundar ainda mais o seu entendimento compartilhe suas percepções nos comentários queremos ouvir suas reflexões e criar uma comunidade de aprendizado não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo até a próxima viagem de descobertas